Olá pessoal, professor Wagner do curso de gravar e hashtag vem sem sucesso e continuando a nossa série de resoluções comentadas dos exercícios da Unesp Galera, a gente está gravando uma série de exercícios da Unesp não deixe de assistir todos esses exercícios, ok? O por aqui é um peixe elétrico que vive nas regiões amazônicas ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela elevação de células musculares chamadas eletrócitos cada eletrócitos pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts um por aqui adulto possui milhares dessas células dispostas em série que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa a corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos biológicos dependendo de sua intensidade e da região que ele atinge a tabela indica algum desses danos em função da intensidade da corrente então veja aí galera, com 10 miliamperes, por exemplo, apenas um formigamento mas de 10 a 20 miliamperes já tem controlações musculares de 20 a 100 miliamperes, convulsões e parada respiratória de 100 miliamperes até 3 amperes, fibrilação ventricular e acima de 10 miliamperes aí já tem parada cardíaca e queimaduras gravíssimas ok? pessoal, considera um por aqui que com cerca de 8 mil eletrólistos produz uma descarga elétrica sobre uma pessoa, beleza? sabendo que a resistência elétrica da região é atingida pela descarga de 6.011 de acordo com a tabela, após o choque, essa pessoa sofreria o que? cada eletrólista, eu vou colocar aqui eletrócito, cada eletrócito produz uma variação, uma DDP uma variação de tensão de 0,14 volts, beleza? a gente está falando de um peixinho que tem no seu corpo ok a gente está falando de um peixinho que tem no seu corpo 8 mil desses eletrólistos então o que você tem que fazer? você tem que multiplicar esse 0,14 por 8 mil, certo? isso vai ficar 8 mil vezes 0,14 isso vai dar a diferença de potencial total que esse peixe produz tranquilo? bom, se a gente fizer essa continha aqui ela vai ficar 8 mil vezes 0,14 tranquilo? 8 mil vezes 0,14 dá 1.120 volts de DDP total, tranquilo? a partir dessa DDP ele falou que o corpo da pessoa aquela região do corpo oferece uma resistência de 6 mil ohms de resistência então você vai utilizar a primeira lei de 1 é só a aplicação direta da primeira lei de 1 que é O vezes R vezes I certo? então a gente tem 1.120 volts gerados em uma região de DDP a resistência de 6 mil ohms e a gente quer saber que corrente vai ser gerada aqui isso aqui é 1.120 dividido por 6 mil para facilitar a sua vida você pode cortar um zero vai ficar 112 dividido por 600 tranquilo? essa corrente pessoal vai dar algo em torno de 0,19 amperes segundo a tabela que ele nos passou vamos voltar lá para ver o que a gente tem segundo a tabela que ele nos passou a gente está com 0,19 amperes o que significa 190 mili amperes certo? então com 190 mili amperes a gente está nessa região onde vai correr uma fibrilação ventricular fibrilação ventricular corresponde à letra D ok? então esse exercício pessoal exige da gente aí simplesmente conhecer a primeira lei de unha elétrica tranquilo pessoal? esse é o curso agora vai, deixe seu like compartilhe os nossos vídeos e pessoal não deixe de assistir as nossas videoaulas é importantíssimo que você assista que você coloque seu like aí e compartilhe com seus amigos para que a gente possa produzir cada vez mais material para você um abraço e até o próximo exercício